Fala, Techers! Olha só, eu trabalho desde os meus 14 anos. Eu comecei como office boy, depois com 15 eu fui para a área de tecnologia e nunca mais saí. Então, nesses anos todos, hoje eu tenho mais de 40, eu consegui ver algumas coisas que podem ser importantes para você também, meu amigo Techer. Mesmo que você já tenha uma profissão, que você já esteja trabalhando ou se você está se formando agora e quer entrar no mercado de trabalho, eu acho que eu tenho aqui algumas dicas e até mesmo um pouco de experiência que eu posso compartilhar com você. Por isso, eu resolvi gravar este vídeo respondendo algumas perguntas que vocês mesmos já me mandaram. Então, são 5 dicas super simples, mas que podem mudar a sua vida profissional. Vai achar que também sou o dono da verdade, porque eu não sou, mas tenta seguir o que eu falo e também descobrir outras formas de você conseguir ter sucesso. E é aquele negócio, ninguém vai te dar a chave ali do sucesso, a chave de ouro que vai fazer você dominar todos os seus sonhos ou conseguir todos os seus sonhos. Você tem que trabalhar muito, você tem que batalhar muito, mas tem algumas coisas que outras pessoas já passaram que podem te ajudar. E essa é a minha intenção neste vídeo. Agora eu quero te apresentar 5 dicas para que você possa ter sucesso profissional e até conseguir um emprego nesta fase dura que estamos vivendo atualmente. Hoje, no dia que eu estou gravando este vídeo, o LinkedIn é a rede social mais utilizada por empresas e recrutadores para encontrar profissionais no mercado. É importante que você crie um perfil bem estruturado, com as informações mais importantes da sua carreira. Ou se você ainda não tem uma carreira, porque você está apenas estudando, coloca lá que você é um estudante. Coloca lá no LinkedIn que você já fez tais testes. Coloca também o link para o seu GitHub ou para qualquer outro repositório onde tenha códigos ou coisas que você fez que será importante para a pessoa que está procurando um profissional na sua área ver, avaliar e quem sabe falar Esse cara é só um estudante, mas olha só como o código dele é legal, olha só como o texto dele é bom. Porque este vídeo aqui não é só para programadores. Eu quero que atinja também pessoas que estão estudando em áreas de humanas e também biológicas. Mesmo biológicas e humanas não serem muito a minha praia, meu negócio sempre foi exato. Mas enfim, é importante que você de qualquer área, de qualquer profissão, tenha sim um LinkedIn bem legal e também siga pessoas que são referências para você. De repente você é um programador que está iniciando agora, segue o Akita, segue o Felipe Deschamps, segue o Tech Zoom que seja, mas siga pessoas que podem agregar ao seu conhecimento. É bem provável que você nem consiga conversar com essas pessoas que você segue, porque a vida é muito corrida, então é complicado realmente responder todas as mensagens que a gente recebe. Imagina um Akita, um Felipe Deschamps e tantos outros aí que têm milhões de seguidores. Mas se você seguir essas pessoas, tenha certeza que uma hora vai pintar na sua timeline algo ou alguma informação que vai te ajudar demais. Então mantenha o seu LinkedIn sempre atualizado, com as informações corretas e siga quem você considera referência no mercado que você esteja. Porque com certeza isso vai fazer alguma diferença na sua vida de uma forma ou outra. Faça cursos e certificações na área de seu interesse. Certificações, o pessoal hoje não liga muito para certificações, acha que todo mundo faz certificação, mas não é bem assim. Uma certificação que seja prestigiada, ela tem valor no mercado com certeza. E se você ainda é um estudante que está na faculdade ou é um autodidata que está aprendendo tudo sozinho, faça uma certificação, faça um curso online também. Isso já te dá um background para quem está analisando o seu currículo. Porque ele fala, ó, essa pessoa aqui está começando agora, é o primeiro emprego, mas olha só, está fazendo curso online, está fazendo certificação, então ele tem força de vontade, ele quer aprender, então eu posso dar uma chance para ele. Não fique escutando as pessoas falando, ah, certificação não vale nada, diploma não vale nada. Tudo bem, pode não ter o peso que tinha há 20, 30 anos atrás, mas ainda é importante. Então vai lá, faz o curso, vai lá, tira uma certificação, porque isso aí é uma forma de você mostrar que tem força de vontade, está sim querendo aprender cada vez mais e isso pode ser um diferencial lá na hora que forem avaliar o seu currículo. Você está começando agora a sua vida profissional, ou você já está trabalhando num lugar que você não está feliz, ou você perdeu o emprego e está querendo se recolocar no mercado. Comece a buscar vagas ou a pesquisar vagas em empresas que você admira, que você gosta. E veja os requisitos que tem lá, nas vagas, desta empresa e comece a estudar aquilo que eles estão pedindo. Você vai ver que muitas vezes eles pedem coisas demais. Mas tem vaga, que são vagas malucas, que pedem... Ah, eu quero que você saiba PHP, Java, Kotlin, Node, MySQL, NoSQL, sei lá, Cobol, Pascal, Fortran. Eles pensam que a pessoa é um robô e sabe tudo. Então, vá lá, veja, estude o que eles estão pedindo, mas também tenha consciência que às vezes as pessoas pedem demais. Porque muitas das vezes, quem postou aquela vaga ali naquela empresa que você admira, pode ser que nem conheça de tecnologia. Então, pode ser que ela até coloque coisa demais ali na solicitação. E se você é de outra área, de repente você é um jornalista ou uma jornalista, e vai lá e fala assim, Pô, eu quero trabalhar no Estadão, quero trabalhar na Folha de São Paulo. Vai lá, vê as vagas abertas e começa a estudar, ou pelo menos a mentalizar, naquilo que eles estão requisitando. Porque assim você vai se preparando e vai atrás, né? Como eu falei na dica anterior, de repente você vai atrás de um curso online, vai atrás de uma certificação, e quando você se achar pronto, pode se aplicar, né? Pode aplicar para aquela vaga e pode tentar entrar naquele trabalho ou naquela empresa que você tanto gosta ou que você sonha em trabalhar. Essa dica aqui é muito importante porque tem pessoas que acabam cometendo erros porque tem medo de assumir que não sabe. Você não precisa ter medo de assumir que não sabe tudo, porque ninguém sabe tudo mesmo. Você pode ter lá o piloto de avião que sabe mexer em 1.500 botões ao mesmo tempo, mexe no manche, mexe ali, mexe aqui, igual a gente vê nos vídeos do Aviões e Músicas, né? Que o piloto tem que ser, né? O mecânico de avião, então, tem que ser o cara mais... Sei lá, ele tem que saber tudo ali, ele tem que verificar tudo antes do avião decolar. Porque tem lá 100, 200 pessoas que podem morrer caso ele faça o trabalho errado. Mas ele também não sabe tudo. Pode ter certeza que a hora que pousar um avião lá e falar assim, ó, lembra lá na pimpoleta da parafuseta? Deu um probleminha lá, você consegue consertar? Hum, não sei. Tenho que acionar a Boeing, tenho que acionar a Airbus para ver o que pode ser isso. Então você não pode ter medo de assumir que não sabe tudo. Porque se você ficar com aquele medo, ah, eu não sei isso, eu não sei aquilo, você nunca vai sair do lugar. Então, não tenha medo de assumir que não sabe. Se você já está trabalhando, chama lá o seu gerente, chama lá o seu amiguinho ou sua amiguinha, fala assim, ó, eu não sei isso, você não quer me dar uma força? Pô, eu nunca mexi com NoSQL, como que trabalha com isso? Não entra na minha cabeça. Pode ser até que a pessoa vire as costas e fale, ah, se vira aí, não quero saber de você não. Mas, com certeza, alguém vai te ajudar. Se não é um amigo do trabalho, uma amiga do trabalho, alguém vai te ajudar. Por isso que no YouTube você encontra um monte de vídeos. Mas não tenha medo de assumir que não sabe. Eu não sei tudo. Você acha que eu sei tudo? Não. Tem coisas que eu preciso estudar, tem coisas que eu preciso me aprofundar para depois fazer. E também, se eu soubesse tudo, que vida chata. Era melhor nem estar aqui mais, porque, pô, já sei tudo, pra que eu vou continuar vivendo? E tem coisa que eu também preciso me policiar e preciso aprender a manter, que é a paciência. Você precisa ser paciente. Nem tudo vai acontecer na hora que você acha que tem que acontecer. Nem tudo vai se realizar da forma ou do jeito que você imaginou. Eu, quando comecei a trabalhar de office boy lá, eu sentava do lado do tiozinho lá, de uma pessoa que foi até um mestre pra mim, ficava vendo. Daí eu falava, pô, pô, quero fazer isso, quero fazer isso. Daí ele falou, ah, então faz. Eu tava só enchendo o saco dele em paciente. Tentei na frente do PCzinho lá, que era um IBM de grande porte. Não era um PCzinho, era um computadorzão. Daí eu olhei pra casa dele e falei, ah, não sei o que fazer. Ele falou, seja paciente. Então é isso aí, importante mesmo. A gente tem que ser paciente na vida e também na vida profissional. Porque nem tudo vai acontecer do jeito que a gente imagina. E muito menos do jeito que a gente quer. Então vai lá, seja calmo, seja paciente. E uma hora, tudo aquilo que você almeja, que você quer, vai acontecer. Mas é na hora e no tempo certo. E aí, Tecker, curtiu? Foram cinco dicas que são simples de serem seguidas, mas que podem fazer toda a diferença na sua vida profissional. Eu também estou um tempão no mercado. Tem coisa que eu falei que até eu estou tentando melhorar. E por isso, achei legal compartilhar com vocês. Caso você tenha alguma outra dica, deixa nos comentários. Vamos compartilhar aí com os outros Teckers, que pode ser a chance desse pessoal conseguir mudar de vida. Então vai ser legal a gente bater um papo. Então não esquece de deixar um comentário. Não esquece também de curtir e compartilhar este vídeo. E claro, assinar o canal do Teck Zoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TeckCast. Valeu! Por isso, eu respondendo. Mas se é, Gui, quanto... Ou um modelo melhor ainda que... Passou carro, passou carro, passou moto... Pensa aqui. Tipo assim, você tem que ser... Eu estou... Tipo assim, você tem que ser... 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 Obrigado.